Em que medida a rede de apoio no meio sindical, por meio da sua influência na força sindical, que é a central que o senhor preside, ajudou a criar o partido? Então, eu tive apoio de muita militância do movimento sindical, de líderes de fábricas, trabalhadores das fábricas, dos movimentos sociais, das comunidades de base, dos trabalhadores sem terra, como eu disse, principalmente no pontal do Paranapanema, eu tive muita ajuda do pessoal do Zé Rainha, do pessoal do João Paulo, que é um dos líderes do MST. Tive muito apoio do movimento sindical, apoio de militância, por exemplo, nos primeiros de maio, a nossa militância no Brasil inteiro saíram coletando assinaturas. Enfim, então, foi um movimento muito grande do movimento sindical, muito ligado a nós também nesse negócio.